E aí, meus caros, tudo bem com vocês? Olha só, vou trazer uma discussão agora aqui que tá rolando em Portugal e que a gente merece refletir, pelo menos trocar uma ideia sobre. Será que um dos principais goleadores brasileiros na temporada aqui no Velho Continente, aqui no futebol europeu, não merece uma chance na seleção brasileira? É isso que muitos portugueses estão se perguntando com relação a Evan Nilsson, um dos protagonistas do Futebol Clube do Porto nessa temporada, um dos protagonistas do Campeonato Português e também um dos principais artilheiros da Liga dos Campeões, né? Os artilheiros têm cinco gols, ele já marcou quatro gols até aqui. Ao todo na temporada, são 18 gols marcados em 24 jogos, mais cinco assistências. Só João Pedro, do Brighton, da Premier League, tem o mesmo número de gols que o Evan Nilsson. 18 gols marcados. Aliás, tem que ver o que eles estão colocando lá na água de Xerém, né? Porque o que sai de jogador bom e que tá indo bem aqui no Velho Continente, enfim, não é brincadeira e também não é de hoje. Mas mesmo assim, o Evan Nilsson chega nesse exato momento como um dos líderes e um dos protagonistas dessa equipe portista que tá tentando ressurgir na temporada e vem conseguindo nesse mês de janeiro. Um time que era muito questionado, um time que tinha várias dificuldades, tanto em termos de criatividade quanto a nível de eficácia lá em dezembro, deixou o ano de 2023 pra trás. Em 2024, vem arrancando com goleadas e uma sequência interessante de vitórias. obviamente com alguns caras importantes, como o Varela, que chegou do Boca Juniors, como o próprio Pepe, que já está frequentando a seleção brasileira, o Galeno, que é outro que tá jogando muita bola, mas o Evan Nilsson é o símbolo dos gols do Futebol Clube do Porto. E esse símbolo não veio de agora. Vem com o tempo. Como eu disse, ele tá com 24 anos e chegou aqui com 20 anos, né? Em 2020, fez a sua primeira temporada. De lá pra cá, ele teve que superar algumas desconfianças, teve que superar também um tempo, um período na equipe B do Futebol Clube do Porto, teve que ser resiliente quanto às lesões e teve que ser persistente com um treinador que é muito exigente, que é o Sérgio Conceição, mas que também, de certa forma, ensina bastante. E o Evan Nilsson vem aprendendo. É nítida a evolução dele. É um jogador, em termos de características, que é muito bom no seu posicionamento. Sabe aquela história do jogador que tá sempre no lugar certo, na hora certa? O Evan Nilsson aparece e faz um gol. E até às vezes parecem gols mais fáceis, mas na verdade tem a ver com o posicionamento dele. Ele é esse cara. E mais do que isso, é um jogador que ataca muito bem os espaços nas costas dos defensores e não enrola muito pra concluir a jogada. Um, dois, três toques, ele já chuta no gol e consegue aí ter uma taxa de acerto muito alta. O tal do XG, o Expected Goals, do Evan Nilsson, é muito positivo. As chances que ele precisa pra marcar são bem baixas. Ou seja, é um jogador eficaz. E tem se mostrado assim tanto a nível de Portugal quanto a nível do futebol europeu. Tem uma história de vida muito bonita e essa evolução dentro do futebol português certamente vai colocá-lo no radar de grandes clubes. E aí eu tô falando em termos financeiros, né? Os tubarões que nadam nessas águas europeias vão estar de olho porque o Evan Nilsson vem fazendo realmente uma das melhores temporadas da carreira, se não a melhor, né? Os números estão aí e a prova de que a seleção brasileira precisa começar a olhar pra outros cantos, pra encontrar algumas soluções. Talvez repetir sempre as mesmas figurinhas vai gerar nos mesmos resultados. Talvez seja a hora de oportunizar, como diria o nosso antigo técnico Tite. E acho que o Dorival vai ter que ter no radar Evan Nilsson, que pra muitos é o Leva Nilsson. Enfim, devagar com o Andorca e o Santa de Barro, mas o homem tá aí.